Olá, sejam bem-vindos ao curso de Geografia Física. Sou o professor Gabriel Santos, atuo como orientador e AD do curso de Graduação em Geografia, professor do curso Preparatório para o Enem e realizo pesquisas práticas docente segundo Paulo Freire e a formação de professores. Glaciologia O que é Glaciologia? Glaciologia é o estudo das geleiras ou glaciares, ou mais geralmente o estudo do gelo, sua composição que pode retratar a composição atmosférica passada, o atual e seus fenômenos naturais relacionados. Áreas de estudo dentro da glaciologia incluem história glacial, a reconstrução dos padrões da glaciação, passados e efeitos das geleiras sobre o clima e vice-versa. A dinâmica de movimento do gelo, as contribuições das geleiras para a erosão e a gemofologia, formas de vida que vivem no gelo, entre outros. Há duas categorias gerais de glaciação que os glaciólogos discutem. Glaciação alpina, acumulações de rios de gelo confinados a vale e glaciação continental, acumulações não confinadas que uma vez cubrem grande parte da superfície dos continentes do hemisfério norte. E ainda hoje consistem os mantos de gelo da Groenlândia e da Antártica. Aqui podemos ver glaciação alpina, o rio congelado, e a glaciação continental com imagens aéreas da Antártida. A glaciação, ou também conhecida como Era do Gelo, nada mais é do que o resfriamento global, ocasionado por períodos que a temperatura média do planeta pode diminuir em cerca de 6 graus, criando um novo ambiente propício para o aumento das geleiras, que podem avançar sobre 30% da Terra, o que acarreta a grandes alterações no desenvolvimento e evolução dos ecossistemas interiores do planeta, além de ser um fenômeno cíclico. Quais são as causas da glaciação? Não há prova definitivamente estabelecida pela ciência sobre as causas da glaciação, mas é possível que elas ocorram por um conjunto de fatores, e não por um único fenômeno. A teoria mais aceita atualmente, elaborada em 1920 pelo matemático sérvio Milutian Malovic, afirma que as eras geológicas estão motivadas pelas variações nas taxas de radiação solar, uma vez que essas, a principal fonte de calor da Terra, responsável por mais de 90% da energia processada pelo planeta. Há três principais fatores definidores para a variação da radiação solar a saber. Deslocamento do periélio, inclinação do eixo de rotação, precessão dos equinócios. Deslocamento do periélio, é o deslocamento do eixo que marca a posição mínima distância entre a Terra e o Sol. Inclinação do eixo de rotação. Como sabemos, a Terra não está em pé, mas com o seu eixo de rotação levemente inclinado, essa inclinação, segundo alguns apontamentos, varia de 21 graus a 24 graus, modificando o ângulo de incidência dos raios solares. Em suma, quando mais inclinada a Terra está, menor a intensidade da radiação e calor sobre ela. Precessão dos equinócios. É o movimento que, deslocamento do eixo da Terra, executando uma trajetória semelhante à de um peão. De modo analógico a um peão, o eixo da Terra descreve uma superfície cônica em torno da reta normal ao plano da órbita da Terra em torno do Sol. Voltando a falar de glaciologia e da era glacial, As glaciações ou era do gelo são períodos de resfriamento global onde o gelo dos polos se expande, chegando a cobrir 30% da superfície da Terra nos dias atuais. O gelo ocupa apenas 10% da superfície. São fenômenos muito importantes para a história no planeta. Durante essas glaciais, a temperatura média do planeta diminui cerca de 6 graus. As geleiras invadem os continentes da América do Sul. Elas chegam até a Patagônia da Argentina, na América do Norte, onde os oceanos são mais rasos. O avanço das geleiras é maior. Elas chegam até as grandes lagos da divisa dos Estados Unidos, como o Canadá, e na Europa, as geleiras chegam até o sul da Inglaterra. Esses períodos de resfriado, também conhecidos como Idades do Gelo, ocorrem de forma cíclica desde o início da história do nosso planeta. Somente nos últimos 2,7 milhões de anos ocorreram cerca de 25 glaciações com duração média de 100 mil anos e com intervalos ou períodos interglaciais de 10 mil anos de duração. Sendo que a última glaciação acabou em torno de 8 mil anos atrás, as previsões indicam que existem grandes probabilidades de que nos próximos 2 mil a 4 mil anos teremos início a uma era glacial. Espero que vocês tenham gostado do curso. Obrigado por assistir. Nos vemos na próxima aula.